Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a sequência então do método DMAX no Excel para identificação do ponto de deflexão da frequência cardíaca e limiar 2. Nós fizemos então nos vídeos anteriores a identificação do limiar 2 desse indivíduo aqui, que foi exatamente ao 11º minuto na velocidade de 10 km por hora pelo ajuste matemático DMAX que eu expliquei para vocês como é que faz. Então agora a gente vai pegar essa informação e utilizar ela na prescrição do exercício físico, ou seja, de acordo com as metodologias de treinamento nós modificamos as faixas de limiar de lactato de acordo com aquilo que eu quero atingir no indivíduo. Então por exemplo, se eu quero trabalhar aqui um intervalado intensivo, eu vou utilizar cargas pelo menos de 110% do limiar de lactato. Mas como que eu uso essas referências aqui? É muito simples pessoal. Aqui eu fiz uma tabelinha em que eu coloquei o limiar e a velocidade aqui à direita. E aqui eu coloquei as porcentagens de 5 em 5 até 130, se bem que tem treinos mais intensos do que 130%, mas basicamente gira em torno disso aqui. E também aqui as cargas mais regenerativas, 80%, de 5 até menores do que isso. E aqui eu fiz uma outra célula, eu mesclei essa célula aqui. E aqui a gente coloca a velocidade que foi atingido o limiar no teste físico. Então no exemplo que nós demos foi 10 km por hora. Eu vou colocar aqui 10 km por hora e ele vai calcular para mim automaticamente as velocidades de limiar. Como que eu faço isso? Você vai aqui e coloca igual a célula onde está a velocidade e multiplica pela porcentagem. No caso, 130% é 1,3. É 100% mais 30. E você faz isso com todas as células. Olha só o que eu fiz aqui. Você faz isso com todas as células. 1,3, 1,25. 100% é só botar igual a célula porque vai ser a mesma velocidade. Quando for menor que 100%, você então coloca 0,95, 0,9 e assim por diante. Se você quiser fazer de 1 em 1%, é só fazer da mesma forma. Coincidentemente a velocidade foi 10, fica mais fácil de ver aqui o cálculo. Mas vamos supor, se fosse 14 km por hora, olha só, para trabalhar um intervalado intensivo com esse indivíduo seria pelo menos a 15,4 por hora os estímulos, por exemplo, do intervalado intensivo. Então, se eu quero trabalhar com esse indivíduo nas faixas de limiares, eu vou então respeitar o que as metodologias preconizam quanto às suas faixas de treinamento. Então, por exemplo, aqui, intervalado intensivo, 110% do limiar de lactato. Então, você vai trabalhar estímulos com pelo menos 11 km por hora. 11 km, 11,5 km por hora, 12 km por hora, que é a faixa mais interessante para intervalado intensivo, gira em torno disso aqui. Inclusive, é muito próximo às velocidades de VO2 máximo que o indivíduo atinge. Então, por exemplo, o indivíduo atingiu 12 km por hora na velocidade máxima do teste, que foi o seu VO2 máximo. Então, o VO2 máximo, ele geralmente gira em torno de 120 a 130% do limiar de lactato, porque o limiar de lactato, número 2, ele se encontra de 70 a 90% do VO2 máximo. Então, é muito importante essas informações para que você consiga melhor prescrever o seu treinamento. E a partir disso, então, você utiliza para periodizar o exercício físico. Então, aqui, por exemplo, eu utilizei uma periodização que foi de um outro indivíduo que fez o teste do BIP, o teste do vai e vem, onde foi identificado 11 km por hora como o limiar de lactato dele. Então, era um masculino, era um homem. E aqui eu coloquei 11 km por hora. Então, você pode perceber que na periodização do treinamento, respeitando-se os microciclos que eu quero com esse indivíduo. Então, por exemplo, ele ia fazer uma competição num domingo. Eu fiz uma periodização de um mesociclo de três semanas, choque, choque, recuperativo, respeitando aqui as cargas de treinamento, que está no livro do Estélio Dantas, a prática da preparação física, mas tem suporte da literatura, isso aqui, né? Bem mais avançado também. E aqui eu fui controlando as cargas de treinamento de acordo com os estímulos que eu precisava desenvolver nesse indivíduo, que é um corredor de rua, ia competir uma prova de 21 km, 21 km, e eu fui trabalhando de acordo com as faixas de limiar. Então, pode vir intervalado intensivo, intervalado intensivo, intervalado intensivo, três dias de pancadaria no começo, um contínuo moderado. Então, percebe que aqui o contínuo moderado eu fiz com carga progressiva, trabalhando aí 15 minutos, 15 minutos e 10 minutos finais, 40 minutos aproximadamente a sessão. Então, você pode perceber que aqui eu fiz a mudança da velocidade, porque como é um contínuo, acaba se tornando meio monótono, se fazendo a mesma velocidade, então eu alterei as velocidades. Isso você pode fazer regressivo também, carga regressiva, começa com carga maior e diminui a carga pela intensidade, nesse caso aqui que é a velocidade, em km por hora, e assim sucessivamente. Então, aqui no sexto dia, que é o 100% de carga, ele vai trabalhar na sua capacidade máxima de realização de trabalho. O que eu fiz aqui, então, por exemplo? Eu peguei 70% do melhor tempo da prova desse indivíduo, que foi uma hora e quarenta e pouco, foi o melhor registro que ele teve. Calculei para uma hora e dez, que é 70% aproximadamente, de uma hora e quarenta e três. E fiz com ele sprints de duzentos metros, que vai durar em torno de trinta a quarenta segundos, para estimular a dose metabólica, resistência ao lactato, que é o que eu quero com esse indivíduo, que ele seja resistente ao lactato, que ele prolongue o aparecimento do seu limiar dois, com dois a três minutos de repouso, para que ele continue os estímulos com o ATP parcialmente recuperado. E aí no sábado ele faz isso, no domingo ele folga, que é o dia off. Na segunda semana repete-se a mesma carga de trabalho, mas aí eu alterei os estímulos para manter um pouco mais de motivação. E aí na terceira semana eu entrei com um microciclo recuperativo, trabalhando com dois dias de estímulos, o dia um e o dia quatro, segunda e quinta-feira com cargas moderadas, na verdade. E esse quarenta e vinte por cento de carga, por exemplo, se você pegar aqui o sexto dia, sábado, antes da competição, é um contínuo leve. E o cálculo da quilometragem desenvolvida no treinamento é em torno de vinte por cento da prova. Então vinte e um km eu calculei para cinco, cinco quilômetros e meio, aproximadamente, nesse treinamento aqui, que é a ideia de ele regenerar para a prova. Além disso, é importante que nessa semana o indivíduo entra com uma supercompensação de carboidratos também. Então se você quer saber mais sobre isso também, eu tenho um vídeo aqui no canal, uma playlist, na verdade, de nutrição aplicada ao esporte, que você pode acompanhar todo esse desenvolvimento dos macronutrientes, e lá tem um vídeo que fala sobre supercompensação de carboidratos, que a ideia é justamente estocar o glicogênio muscular para que ele consiga chegar no dia da competição com um boom de glicogênio para ele voar nessa prova. Então você percebe que são três semanas de cinquenta e duas semanas de treinamento. Atleta é atleta o ano inteiro. Então periodização do treinamento é extremamente complexo e difícil de fazer. Porém, se você tiver vontade, você souber a literatura, estudar, você consegue periodizar o treinamento com muita tranquilidade, com critério, com responsabilidade. Veja bem, tudo começou com um teste físico feito na esteira, simplesmente com um frequencímetro para identificação do limiar, para identificação do ponto de deflexão e, consequentemente, a prescrição do treinamento. Olha só quantas informações você pode ter se você estudar. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Eu espero que vocês aproveitem, ponham em prática, acompanhem as playlists de metodologia do treinamento físico aqui no canal para você entender mais sobre limiar, lactato e ponto de deflexão e outros assuntos que você queira estudar. Acompanhe a playlist de biostatística para você entender coeficiente de determinação, coeficiente de correlação, que é importante também. As playlists de nutrição aplicada ao esporte, medidas e avaliações, que dão suporte para que você entenda como a gente trabalha com a nutrição esportiva propriamente dita, os recursos ergogênicos e como você, por exemplo, controla um teste físico, seleciona um teste para poder aplicar nos seus alunos, nos seus atletas, nos seus clientes. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem muito à vontade para comentar aqui nos vídeos. Eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.